Música As sombras de Jacutinga do Sul Na pequena cidade, ao sul do Brasil, a população era ensinada desde jovem a temer a penumbra. Os mais antigos diziam que era sábio temer o escuro, pois nele se escondiam o não visível aos olhos e o não captado pelos ouvidos. Ao voltar tarde da noite da faculdade, André descia a rua de sua casa entretida em suas anotações, quando, por um tilintar de eletricidade, percebe que os postes de luz em seu entorno estavam um a um perdendo o fôlego. Continuou sua descida como se não percebesse aquele fato curioso, já que, por conta da antiga estrutura da cidade, era de se imaginar que falhas na rede de energia fossem comuns. Porém, novamente, algo tira a atenção de André de suas anotações. Rajada, o gato preto de Dona Berlinda Miau, 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 miau Sentado ao muro de sua casa, começa a miar como se estivesse tentando lhe avisar aos Miau, miau, miau Empertigado com a situação, André se vira e percebe que os postes não estão mais se enfraquecendo. Agora, em sequência, estão se apagando como se alguém estivesse fazendo um a um. Deixando a sensação de curiosidade de lado, André abraça de vez o sentimento de medo, fechando seu caderno de bolso e começando a caminhar apresentamente à sua casa. Enquanto as luzes continuavam a se apagar em suas costas, o vento voilava e o som do gato Miau 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 havia muito deixado sua companhia. O suor de tensões de suas mãos tomava a tarefa de pegar suas chaves difíceis. E quando conseguiu, finalmente estava completamente no escuro. Pois todas as lâmpadas expostas de sua rua haviam se apagado. André sentia algo se aproximando de si, e o ar em sua volta se tornava gélido e seco. A pouco centímetro de alcançar sua fechadura, André foi tomado por uma falta de ar sufocante E seitava sua vida aos poucos. André ali não mais residia, pois havia sido engolido pelas sombras. Jacutinga do sul, todos têm medo do escuro. O escuro representa a morte. Nada de sombras. As sombras é o mar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri